Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, professor de história e atualidades, falando diretamente do estado do Pará e vamos para mais uma aulinha mequetrefe aqui no nosso canal, a nossa brincadeira hoje para a galera do Bombeiro e PM do Amapá, beleza galera? Sem muitas enrolações, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe aí para a galera, vamos dominar o Brasil pelo Rogério Verso, aqui não é metaverso não, vamos propagar aí gente o conhecimento de forma gratuita para vocês, pessoal do Bombeiro e da PM, sem muitas delongas vamos falar sobre economia, economia do Amapá, economia gente lembrando século XIX e século XX, você vê aí do lado esquerdo uma imagem do importantíssimo porto de Santana, tá? Cidade vizinha do Amapá, quem vai de navio fazer a prova, quem vai né, se deslocar para Macapá de navio, vai descer no porto de Santana, tá bom gente? Então galera, vamos debater sobre economia, a economia do Amapá gente, ela é muito interessante, a economia do Amapá é cheia de detalhes, cheia de empresas, mas logo adiantando para vocês, dando destaque para a área de mineração, falar em Amapá é falar em mineração, beleza? Tem uma questão gente de carência de infraestrutura nos últimos, vamos colocar aí nos últimos 40 anos, como você observa aí, essa imagem de uma estrada lá no território, lá no estado do Amapá e isso acabou isolando economicamente durante certo tempo a economia do Amapá do restante do Brasil, tá certo? E isso por um lado foi bom, tá? Que ajudou e contribuiu para a preservação do meio ambiente. Se o Amapá fosse gente, cheia de lindas e belas estradas, mais rápida com certeza seria a destruição desse meio ambiente, dessa fauna e dessa flora. É isso que tá dizendo aí no primeiro slide. O Amapá esteve à margem dos processos econômicos do Brasil ao longo do período do século XX, principalmente, por causa do isolamento do seu território. Por um lado, esse fato pode ser positivo pela preservação de seus recursos, junto ao impacto, junto ao pouco, né? Pouco impacto socioambiental. Gente, claro que tem um impacto socioambiental, mas nada comparado com o que fizeram com o meio ambiente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste do Pará, no Norte do Mato Grosso, tá certo, gente? Não estamos negando os impactos socioambientais. Existem, mas de uma proporção um pouco menor do que em outras regiões do território brasileiro. O Amapá, gente, graças a Papai do Céu, é uma terra terra de muitas e muitas riquezas. Destaque para o extrativismo mineral e vegetal. Destaque para a exploração de minérios, né? O ouro, o manganês, principalmente o ouro, ainda é muito forte na economia do Amapá. E a agropecuária, né? A agropecuária, gente, já não é tão forte assim se você for comparar com outras partes do Brasil, tá? Mas nós temos a pesca, nós temos a exploração de madeira, entre outras atividades. Então, gente, aqui eu separei, olha, essas cinco principais atividades. Então, é isso que você tem que ficar de olho na tua prova. Lembrando, tá, gente, isso aqui não é aula de atualidades. Isso é aula de história. Então, qual foi a história do ouro no Amapá? Qual foi a história da borracha no Amapá? Qual é a história dos minérios no Amapá? A tua prova não vai te cobrar exatamente uma notícia sobre a economia do Amapá agora, em 2022. Isso na prova de história, tá bom, gente? Então, a galera do Bombeiro, a galera da PM, preste atenção nisso, tá? Aqui é história. Tem que deixar bem claro isso na sua cabecinha, beleza? Gente, esse conteúdo, ele é muito descritivo, tá? Então, você vai ter que ler aí os slides. Infelizmente, gente, esse conteúdo, eu sempre falo que ele depende mais do aluno do que o professor, tá bom? E outra coisa, gente, outro detalhe. Se aparecer uma questão de história sobre a economia do Amapá, relaxa. Vai ser uma questão fácil, tá? Até o pessoal da FCC não sabe isso que tá aqui no nosso material. Sempre eu brinco falando sobre isso. Ah, você então não vem na prova, né? Tomara que não venha na prova algo muito específico. Então, sempre vem uma questão ali sorrateira, uma questão ali dando uma planada sobre esse conteúdo de mineração, beleza? Então, nós temos aí, gente, a economia do ouro ao longo dos séculos. Você observa aí o primeiro item no século XVII, no século XVIII e no século XIX. No século XVII, as primeiras notícias de ouro por conta dos holandeses. No século XVIII, você vê essas notícias sobre o ouro através de Marquer de Pombal, que pediu para o maninho dele dar um carinho muito especial para o Amapá, porque quem já estava de olho no Amapá? A França. Nós já vimos uma aula, já tivemos uma aula sobre isso, beleza? Holandeses, ingleses e franceses desenvolveram vários e vários pequenos garimpos ao longo dos séculos, tá bom? Tá aí, século XVII e século XVIII. No século XIX, você vê o ouro aí, gente, ao sul da cidade do Amapá, do município do Amapá. Então, depois eu vou te mostrar um mapa que tem a localização aqui dessa exploração, tá aqui, olha, dessa exploração do ouro no Amapá ao longo do século. Observa, gente, o que ele pode cobrar na tua prova? Vem aqui, olha. Ele vai dizer que as primeiras notícias que nós sabemos sobre o ouro no Amapá vem ali do século XIV, vem do século XV, início do século XV. Gente, início do século XV, você ainda não tem o processo de colonização, tá bom? O que vem na tua prova? O Marquês de Pombal proibiu a extração de ouro na região. Tá errado, né? O que vem na tua prova? O século XIX, aqui, olha, século XIX, ocorreu exploração de ouro somente, somente na região norte do Iapoque. Aí você vê aqui por essa informação que isso não procede. Bem fácil, bem direto, bem tranquilo. Então tá aqui, filho de Deus. Opa, opa, voltando às principais áreas de exploração de ouro no Amapá. Amapá, Cabo Caciporé, olha aí, gente, extremo, extremo norte. Calçoene, Amapá, olha aí o município. Oiapoque, Pedra Branca, Pedra Branca, gente, é um município que em vários, em vários setores econômicos, principalmente na mineração, você vê ali se desenvolvendo essa forte economia. Mazagão, tá bom, gente? Então é isso, tranquilo, vem-te embora. Grande descoberta de ouro no Lourenço, lá em Calçoane. Calçoene, meu Deus do céu, sempre me enrola pra falar esse nome. Aparece a professora falando a Nani Deuá, aqui, sobre a região metropolitana de Belém. Dois garimpeiros paraenses, Germano e Firmino Ribeiro. Finalzinho do século XIX, Calçoene tá bombando a exploração do ouro. Essa exploração do ouro aí, gente, que vai ser, tentaram, né, industrializar através dessa empresa aí, olha. Anglo, não sei das quantas, Company. Só que aí veio o tratado suíço, né, e essa empresa acabou abandonando a região, porque não tinha segurança jurídica pra ela, beleza? Mesmo com o final da corrida do ouro nessa região de Calçoene, a garimpagem prosseguiu, sendo uma das atividades econômicas importantes no Amapá durante o século XX, beleza? Década de 30, década de 30, século XX, novos garimpos foram abertos no Amapá. Então, você observa alguns garimpos na região do rio Caciporé, Igarapé, Lino e no rio tão querido pelos franceses, o rio Araguari, correto? 1950, observa, gente, observa que nós estamos caminhando dentro de uma ordem cronológica. 1950, já aparece aí Joel Ferreira desenvolvendo na região, né, um garimpo com mais equipamentos mecânicos para acelerar o processo de retirada do ouro, beleza? Depois, gente, essa área de garimpagem, ela vai ser muito bem explorada pela MNA 1980, olha, já tá se aproximando de nós. E aí, essa empresa detonou, detonou, tirou, tirou o ouro e encerrou suas atividades em 1995, né? Então, mineração, novo astro, é o principal exemplo de exploração industrial de ouro no Amapá. Bem fácil, bem tranquilo. Aqui, olha, você tem os garimpeiros aqui, ó, Calçoene, de novo, destaque aqui, né? Pedra Branca do Amapari, você também veio como destaque, já tinha mostrado anteriormente, né? Então, você estudou muito isso na geografia, né, gente? Os garimpeiros permaneceram em Lourenço, continuaram as atividades no garimpo e fundaram a COOGAL, né, Cooperativa de Garimpeiros do Lourenço. Então, não quer dizer, gente, que o ouro, a exploração do ouro, acabou totalmente nessa região. Ah, as indústrias não estão mais atuando ali, não existe mais uma exploração industrial, vamos determinar assim grosseiramente. Então, não existe mais a exploração do ouro? Existe, né? Existe, né? De forma muito também artesanal, já não contando com todo aquele volume de capital e todo aquele maquinário, beleza? Em 2005, outra empresa, MPBA, deu início à exploração de ouro em Pedra Branca. Olha, essa área agora, ela é explorada por essa outra empresa aí, olha, a Belde Brasil Limitada. Então, ainda, gente, existe importantes pontos de exploração de ouro na região do Amapá. E aí você vê, gente, né, do lado direito, o mapa do Amapá, né, de várias e várias empresas ao longo do ano. Não somente de ouro, tá, gente? Você observa aqui Novo Astro, você observa aqui, olha, a ICOMI, 1957. Daqui a pouco ela vai aparecer na nossa aula. Você observa aqui a CADAM, tá? Você observa aqui, olha, a Anglo, também importante empresa de exploração mineral. Então, isso que você tem que conhecer para a tua prova. Você observa aí, gente, que você não vê como as principais indústrias de mineração, a Vale do Rio Doce. Você não observa aqui a Petrobras. Existe exploração de petróleo aqui no Amapá de forma intensa? Não, não existe de forma intensa, beleza? Vai haver exploração de petróleo na costa do Amapá, né, na costa brasileira. Garimpo do Gaivota, na região de Vila Nova. Tá bem aí, olha. Vila Nova, tá? Mazagão e Porto Grande. Mazagão mais pra cá, né, gente? Pra essa ponta aqui. Cadê o mouse, filha da mãe? Aqui, ó. Mazagão é esse ponto daqui, beleza? Em 2008, o garimpo tinha cerca de 115 garimpeiros associado a uma cooperativa. Principais municípios mineradores, já falei pra vocês, já mostrei no mapa. Calçoene, Mazagão, Pedra Branca, Porto Grande, Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Macapá, Serra do Navio, Claro, Óbvio e Santana. No finalzinho da aula, gente, eu vou mostrar pra vocês como isso é colocado em prova. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Vem te embora, vem te embora. Borracha! Olha aí, gente, economia da borracha. Observa aí, filho de Deus, essa manchinha aqui verde clara. São os principais pontos de exploração de borracha na Amazônia. E observa o que interessa aqui pra gente. Olha aqui, o sul, a região sul do território do Amapá, da localização geográfica que hoje nós chamamos de Amapá. No começo do século XIX, gente, no final do século XIX, onde está rolando essa economia, ainda não existe o território, muito menos o estado do Amapá, e isso pertence ao Grão-Pará. Beleza, gente? A economia da borracha, olha aqui, olha aqui, vem te embora. A economia da borracha, gente, ela é dividida em dois momentos. Final do XIX e início do XX. Aí ela conhece um período de esquecimento, de decadência, e volta novamente, só que na década de 40. Aí, gente, na década de 40, já vai existir o território do Amapá. Beleza? Nós teremos uma aula, gente, específica pra falar sobre território, sobre criação do estado do Amapá. Mas aí, gente, vamos focar. Economia da borracha. A economia da borracha teve maior incidência nos estados do Pará e do Amazonas. Ou, se você preferir, no começo do século XIX, na província do Grão-Pará e na província de Barra do Rio Negro, que hoje nós conhecemos como Amazonas. Graças a essa economia da borracha, final do XIX e início do XX, muita gente vai vir morar na nossa região. É aí que vai chegar o nosso querido e maravilhoso forró e as comidas típicas e festas juninas serão intensificadas graças a essa carga cultural trazida pelos nossos queridos nordertinos. E a economia da borracha? Nas terras que depois foram desmembradas do Pará, olha onde ocorria aí, gente, a economia da borracha no Amapá. Nos rios Jari, Cajari, Maracá, Ajuruxi... Não sei se eu falei direito, tá, gente? O pessoal do Amapá me ajude aí. Ajuruxi, Vila Nova, Matapim, Amapari. Destaque aí, gente, pra Cajari e Jari, tá? Observa que isso pode aparecer em prova. Dificilmente, gente, dificilmente, quase impossível, você ver uma questão de economia da borracha no Amapá falando, por exemplo, em Rio Oiapoque. Muito fraco ali a exploração da economia da borracha. Ali é mais a exploração do ouro. Beleza, gente? Gente, só um detalhe, tá? Estou conversando com vários alunos pelo meu Instagram, aqui mesmo também. Algumas críticas boas, algumas não tão inteligentes. Deixe a crítica de vocês aí, tá, gente? Vamos conversar, vamos dialogar. Mas assim, gente, tudo dentro de um pensamento racional, tá bom? Deixe aí, gente, no comentário de vocês, de onde vocês estão assistindo a aula. Professor, eu estou assistindo a aula daqui da China. Professor, eu estou assistindo a aula de Kutijuba. Professor, eu estou assistindo a aula aqui das Ilhas Gregas, de Macapá, de Oiapoque, de Minas Gerais. Coloca aí, gente, que eu quero saber exatamente o alcance que a videoaula está chegando. Nós temos aqui, gente, estatísticas de onde a videoaula chega por país, tá? Eu estou até preocupado, porque eu já vi gente do Afeganistão, sem mentira, gente. Gente do Afeganistão assistindo aula. Eu não sei que o cara do Afeganistão está assistindo aula, mas deve ser algum brasileiro que está com saudade. A economia, gente, atraiu sertanejos, nordestinos e imigrantes estrangeiros, tá? Muitos estrangeiros vieram para conhecer a nossa biodiversidade, para fazer experiências com a nossa hernia brasileira, com a nossa seringueira. Inclusive, teve um filho do capiroto, o Alexander Wickman, que ele contrabandeou a seringueira. E aí, nós levamos o farelo ali no começo do século XX. Ali por volta, gente, de 1910, 1915, a economia da borracha estava caindo, levando o farelo, tá bom? Por conta da concorrência da Ásia, tá dizendo aí, olha. Muitos seringais se desenvolveram em Tartarugal e Araguari, cuja borracha tinha muita procura na capital paraense. Muitos comerciantes de Belém procuravam essas áreas de extração, beleza, gente? Lá na década de 10, gente, no começo do século XX, 1910, A plantação de seringueiras de forma racional, de forma alinhada na Malásia, né? A Firestone desenvolveu atividades de extração de seringa lá. Isso tudo promoveu a decadência da nossa borracha aqui. O mundo industrial preferiu comprar a borracha da Ásia do que da Amazônia, que era muito mais fácil, muito mais rápido tirar essa borracha de lá. E aí, nós levamos o farelo. Passou um tempo, né? 1910, 1920, 1930, 1939, Adolf Hitler, o retardado do Mussolini, Segunda Guerra, Os japoneses se juntaram com eles e os japoneses, o Chikarachikachá lá, eles pegaram, né, o... como é o nome do imperador lá? O Mitsubishi Yamoto Yamada Matida, sei lá, o Mitsuhiro lá. Ele mandou dominar as áreas de borracha ali da Ásia. E aí, Estados Unidos, França e Inglaterra vão ficar sem borracha. E aí, o que foi que o presidente norte-americano fez? Delano Roosevelt. Vou ligar para o meu amigo, Gegê. Getúlio Vargas. Ei, Getúlio Vargas, arruma aí o leite do pau. O Vargas, ah, não sei, talvez. Eu vou te dar 100 dólares por cada nordestino que tu mandar para a Amazônia. Aí, o Vargas se espertou. E aí, o Vargas e o Brasil vai ficar do lado de quem na guerra? Dos Estados Unidos. Lembrando que a Alemanha vai vacilar na missão, torpedeando navios comerciantes brasileiros. Esse é o contexto. E, novamente, os seringais serão reativados. Aí, no Amapá, nós temos, de novo, aparecendo quem? A região do Araguari. Tu já sabe o Araguari, né? Já te mostrei um zilhão de vezes no mapa o Rio Araguari, quando nós falamos de disputas territoriais. Olha a alegria da galera. É! Nós vai ficar rico, nós! É nós! Bora para a Amazônia, que lá a gente não morre de sede. Me falaram, o cara pensando aí, me falaram que na Amazônia, você coloca lá uma rede do lado do rio e o peixe pula na tua rede. Olha só, meu! Década de 40, a Batalha da Borracha, tá? A Batalha, o heróico e esquecido momento histórico chamado de Batalha da Borracha. O comércio de regatão também estava inserido nesse contexto. No Amapá, gente, nós temos comerciantes, delivery, olha só! O cara ligava ali o iFood na floresta e vinha um barco com um monte de mercadoria para ser vendida para ele. Esse barco, esse comerciante, o barco nós chamamos de regatão. O comerciante de regateiro, tá bom, gente? Então, eles estão quebrando aqui um pouco dessa cadeia do sistema de aviamento que eu vou já mostrar para vocês. Então, o regateiro, o regatão, gente, nada mais é do que o comerciante ambulante. É o comerciante, perdão, itinerante. Gente, você estava lá no interior da floresta, precisava de um quilo de arroz, você tinha que andar uma hora para comprar um quilo de arroz lá do seringalista. Mas quando você viu, o barquinho estava passando por ali. Fazia sinal e o cara te vendia um quilo de arroz por uma pequena quantia de 30 reais. Tomate era muito caro, tá, gente? Os produtos muito, muito caros. Na porta de casa, na porta do teu tapiri. Na tapiri, gente, é a barraca, né? A casa do seringueiro. Região do Cajari. Hoje é uma reserva extrativista. As relações definidas na região do Cajari foram marcadas pelo sistema de aviamento. Tá bom? Região atual dos municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Muito forte nessa economia da borracha. Então, gente, o que é o aviamento? Tá bem aí, olha. É o adiantamento em dinheiro ou em mercadoria feito pelo aviador ao seringueiro. E como condição para pagar, usa a produção do látex, do cacau, da pimenta. Gente, o aviamento, ele não é exclusivo. Presta atenção. O aviamento, ele não é exclusivo da economia da borracha. Tá bom? O que é o aviamento, gente? É um sistema de financiamento. Naquela época, não tinha o Nubank. Não tinha o Santander. Não tinha a caixa econômica para a galera pedir dinheiro emprestado e desenvolver a economia da borracha. Ah, professora, não entendi. Vem-te embora. Toma-te na tua cara. Essa aula, mequetrefe. Se tu não aprender assim, meu amigo, só Jesus na causa. Tá aí, filho de Deus. A cadeia do aviamento. O mercado internacional, olha para cá, para a esquerda. O mercado internacional chega com a verba. As casas exportadoras pegam essa verba e compram em bagulho, em produtos, em bens de consumo. Compram cachaça, arma, faca, tudo que você possa imaginar. E aí eles vão vendendo fiado, 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 fiado. A casa aviadora, a gente recebe essas mercadorias. São eles que têm aqui os produtos. A casa exportadora é só importa e exporta, tá bom, gente? E a casa aviadora vende fiado para o seringalista. Que vende fiado para outro filho de Deus. Que vende fiado para outro filho de Deus. E no final, chega onde? Chega aqui com o seringueiro. E como é que esse seringueiro, ele paga, gente? Ele paga como? Paga como? Ele paga com o látex. Ele paga com a borracha. E aí, gente, se transforma em um ciclo. Beleza, gente? Então, a cadeia do aviamento, o sistema do aviamento, nada mais é do que o sistema de financiamento da economia da borracha. Onde se vende fiado e se recebe com o látex, com a borracha. Então, está aqui, gente, algumas áreas de exploração da borracha. Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Mazagão, entre outras, tá, gente? Olha aqui quem aparece de novo. Pedra Branca do Amapari, como eu já falei para vocês. Pedra Branca se destaca na exploração de minério e de outras atividades. Porto Grande, olha, Porto Grande também, Santana. Chegamos na questão da tua prova. Ai, meu Deus, eu até sei o que é a questão da tua prova. Bora logo direto para ela, sem enrolação. Vai aparecer na tua prova e aí tu vai passar, tu vai ser do bombeiro da PM. Chamo o professor Rogério para a gente tomar uma rinique, para a gente comemorar. Manganês está aqui, cara. A principal riqueza extrativista mineral do estado do Amapá. Na década de 60, gente, o estado chegou a extrair 80% de toda a produção nacional. A descoberta de manganês foi ali por volta da década... Foi na década de 30, pelo geólogo ali, que encontrou primeiramente na região do Araguari. E na década de 40, encontraram manganês na Serra do Navio. A principal área de exploração aí, nesse momento. Está aqui, olha, a incoming. Importante atividade, importante empresa de exploração na década de 40, 50, em diante desse manganês. Inclusive, construindo uma estrada de ferro de Serra do Navio a Porto de Santana. Está aqui, gente. A estrada de ferro 197KM. A exploração do manganês na Serra do Navio foi a primeira experiência de mineração industrial na Amazônia. Olha que interessante. Primeira experiência em escala industrial. O primeiro embarque do minério aconteceu na década de 50. Gente, você não tem que saber com exatidão o ano. 1957, voltando aqui, olha, 1943 é descoberta. Você tem que ter a noção, gente, de pelo menos da década, tá? O século. Lá na tua prova veio uma alternativa incorreta, dizendo que a exploração de manganês, ela teve grande destaque no final do século XIX. Não, gente, final do século XIX é a economia da borracha. Graças à grana que o governo conseguiu ganhar com a exploração de manganês, eles construíram a hidrelétrica, beleza? Em 2003, como está dizendo aí, foi encerrado a atividade da Encome, né? O contrato dela de exploração de manganês. Então está aqui, gente, a hidrelétrica, que parte dela foi construída com a grana dos royalties, né? Com os tributos, né? De recursos de exploração mineral, que nós chamamos de, grosseiramente, de royalties. Nós temos outros minérios, gente, na região do Amapá. Como eu falei para vocês, o Amapá é um estado muito, muito rico. Hoje nós chamamos de estado, é um estado muito rico. década de 70, nós temos ali o Caolin, né? Você tem a Cadam como uma grande empresa de exploração do Caolin, né? 90% dessa produção vai para a Europa e para a Ásia. Você tem outra empresa desenvolvendo várias atividades de mineração ligadas ao ferro, a Ligas do Amapá, Cromita também. Em 2005, olha aí, gente, Mineração Sólida SA, desenvolvimento do ferro gusa. Já tentando ali, né, gente, um pouquinho da verticalização da produção. Em Tartarugalzinho, olha aí, gente, Tartarugalzinho tendo ali o desenvolvimento do ferro gusa. Depois, essa atividade aí, em Tartarugalzinho, para a sopa ZAMAP, né, Mineração S.A. 2006, MMX, em Pedra Branca, de novo Pedra Branca, olha, na estação de ferro. Em 2010, você tem a Unagem, né, você tem a Mineração Vila Nova, até hoje, muito forte essa Unagem, tá, gente? Exploração de ferro e Cromita. A Beldrake, que eu já falei para vocês, desenvolvimento da exploração de ouro, né? A Caolin, como eu já falei, a Cadam, perdão, exploração de Caolin, né? E também, gente, nós não podemos esquecer que o Amapá é muito rico, olha aí, gente, em areia, em argila, isso também, gente, é importante para o desenvolvimento da construção civil, beleza, gente? Então, gente, como eu falei para vocês, esse conteúdo de história, ele é muito descritivo, tá, gente? Não tem muito o que falar, não tem muita lenga-lenga. Tem que ter a noção dessas empresas, do período histórico, da localização geográfica, dessas atividades econômicas, conhecer um pouquinho dos rios, um pouquinho dos municípios, beleza? Aqui, olha, extração de ferro, Angloferro e Zamapá, em Pedra Branca do Amapari. Economias na década de 50, 60 e 70. Então, você observa, gente, que após a decadência ali da economia da borracha, o Amapá vai ficar muito na exploração de manganês, né? E aí, isso é pouco, né? Isso é insuficiente para todo o desenvolvimento econômico da região, né? Lembrando aí, né, do território do Amapá. Então, gente, os governos federais, eles terão, né, toda uma influência sobre esse território, sobre a Amazônia em si, né? Planejando, 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 para ver como inserir a Amazônia no capital internacional, no capital moderno. Para que a Amazônia, para que o Amapá, principalmente, aqui no nosso caso, não ficasse unicamente, exclusivamente, nas atividades extrativistas. Então, tivemos, gente, várias tentativas de dinamizar essa economia na Amazônia. Então, nós temos aí, olha, a SPÉVIA, década de 50, Organismo de Planejamento Regional de Execução para a Região, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, né? Tentando melhorar a economia aqui. Objetivou a quebra do vínculo de dependência da economia amazônica, frente à decadente produção gumífera, né, da borracha. Através do estímulo aqui, está aí, olha, tentando diversificar a economia. Pecuária, agricultura, exploração mineral, potencial energético. Então, construíram Tucuruí, construíram como nós já vimos aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, olha, Coaraci Nunes, hidrelétrica de Coaraci Nunes. Depois vamos falar da família Nunes para vocês, tá bom? Então, gente, muito disso, infelizmente, não deu certo, tá? Muito disso, muito, muito desses planos de agricultura, de pecuária, muitos desses planos não deram certo. A exploração mineral, energética, até que foi marromeno, como nós falamos, foi mais ou menos. A SPÉVIA foi substituída pela Sudã. Cara, Sudã, muitas denúncias de corrupção na Sudã, né? Que desenvolveu programas do governo federal, mas ainda o Amapá ficou relegado a um segundo plano. A região do Amapá ficou, assim, um pouco que abandonada, que esquecida pela Sudã. Tem um lado positivo, né, gente, que nós já vimos lá no início da aula, que é a questão da preservação do meio ambiente. Se todos esses planos dessem certo, com certeza o meio ambiente seria mais detonado no território do Amapá. Olha aqui, o Janari Nunes. Ele reclamava, tá? Ele falava, ele abriu o bocão. Qual é, galera? Vocês de Brasólia, de Brasília, vocês estão esquecendo de nós aqui? Nós é brasileiro também, nós. Então, tá aí, olha. Os territórios federais não receberam o tratamento esperado na distribuição dos recursos. Porque a Sudã, né, gente, ela desloca recursos. Muitos desses recursos, tu sabe o que acontece na história do Brasil. O deputado federal pelo Amapá, Janari Nunes, denunciava a tal situação. Importante político, importantíssimo político ali no Amapá, tá, gente? No século XX. Então, por isso que eu fiz uma breve aí biografia, olha. Nomeado por Vargas como primeiro governador do território. Foi presidente da Petrobras. Foi embaixador na Turquia. Deputado federal. Presidente de empresas privadas. Então, ele foi o cara do Amapá. Inclusive, construíram, sabe o que sobre ele? Nós vamos ver nas próximas aulas de história. Um grande mito. Mito, mito, mito. Ih, rapaz, esse negócio de mito, né? Um mito político sobre Janari Gentil Nunes. É, ele se transformou num cara muito influente. Ali, aqui, ali não, né? É, aqui no extremo norte do Brasil, principalmente por ser o primeiro governador do território. Nunes sempre buscava convencer a população que a agricultura poderia representar uma área econômica promissora para o novo território. O objetivo dele e dos governos era estimular a produção de arroz, milho, feijão, dendê, apetou daí, tá, gente? Mas era na plantação de seringueiras e de castanheiras para fins de exportação que o governo do território sempre procurou aquecer a economia local com grandes e grandes investimentos. Como eu falei, gente, nos slides anteriores, nem sempre isso deu certo, né? E a agricultura no Amapá não é assim de grande potência se você for comparar com os outros estados brasileiros, tá? Importante ali, a mandioca, o dendê, o arroz, o milho, a soja, né? Mas aí, a quantidade de produção, as toneladas, já não são tão significativas comparado com outros territórios. Beleza? Aí você tem, gente, isso aqui, esse esqueminha aqui, ele é do governo, tá, gente? Eu tirei de uma fonte do governo do Amapá. Então, aí você vê as empresas, né? E as atividades econômicas, né? As regiões onde ocorre a exploração do ferro, da cromita, do ouro, né? A exploração da argila, né? O polo ali, oleiro, na região de Santana, garimpo do Gaivota. Agora há pouco eu citei pra vocês. Então, aí você tem um mapinha top, 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 né? Pra você ter uma visão geral dessas economias. Esse mapa é de 2013, tá bom, gente? Então, gente, fora isso, nós já passamos pela parte mais importante da economia do Amapá, desse apanhado histórico. E aqui nós temos as outras atividades econômicas, né? A madeira, né? A floresta do Amapá, muito densa, enorme, né? Muita madeira, muita madeira, muita madeira excelente pro desenvolvimento da celulose, mas também com sementes para óleos, né? De alto TO oleoso na fabricação de óleos. E também a que nós chamamos de madeira de lei, né? Aquelas madeiras mais valorizadas, né? O angelim, o cedro, a sucupira, mas a exploração de madeira, graças a Deus, não é tão selvagem como no Pará e no Amazonas, porque nós temos várias e várias áreas de proteção ambiental, nós temos reservas extrativistas, nós temos a floresta nacional, temos florestas estadual, mas mesmo assim tu sabe que ocorre a invasão, né? Da galerinha lá de forma ilegal para exploração dessa madeira. Sementes oleaginosas, que mais se destacam? Andiroba, ucuuba, castanha do Pará, pracaxia, etc. Exploração de madeira no Amapá, destaque para exportação de compensados, né? Brumasa, aí você tem uma imagenzinha da... Meu Deus do céu, Brumasa, é tão fácil, né? O porto da Brumasa aí na imagem, e o lago de Torres ali esperando para serem beneficiados, tá certo? Outra empresa aqui, já na década de 70, a Ancel Amapá Floresta Celulose, beleza? Tá aqui, olha, o cavaco de eucalipto para ser transformado em compensado e tudo mais. Principais áreas de exploração, ali a região sul do Amapá, um pouquinho a região central e de novo pedra branca. Pesca, né? A pesca, gente, é só você pensar a pesca na Amazônia, não tem muita diferença, né? Muito importante para a economia interna, para a economia local, né? Principais áreas de exploração, Porto de Santana, os arquipélagos que cercam ali Macapá, né? Nós temos pirarucu, filhote, dourada, sarda, eita, tucunaré. Deixa eu passar que já está me dando, é fome isso daqui. Então, está aqui a galera pescando e tudo mais. Mas não é só peixe, tá, gente? Nós temos muitos e muitos crustáceos, né? Você tem aqui o sistema de extração, principalmente artesanal de pesca, tá? Mas nós temos a pesca industrial também. E nos crustáceos nós temos camarão rosa, né? Caranguejo, coisa boa. Soja, como eu falei para vocês, gente, lá tem o desenvolvimento de soja, mas nada comparado ao Mato Grosso, nada comparado a Tocantins, tá? Não é o maior produtor de soja da região norte, né? Macapá, Itaubá ou Porto Grande, Tartarugalsinium são algumas das áreas do desenvolvimento da soja, né? Em 2016 tivemos a primeira exportação para a Europa com cerca de 25 mil toneladas, né? Muito desse produto foi para a Holanda, em Amsterdã, na Holanda. A agricultura, gente, bem destacada aqui com várias atividades da soja, né? E você tem aí os principais municípios e alguns dados aí mais específicos sobre o desenvolvimento da soja, né? Aí a quantidade de hectares, né? Macapá liderando aí isso em 2019, tá? Itaubal, Porto Grande, Tartarugalsinium, Ferreira Gomes, já com uma área bem menor. Então, na liderança aí você tem Macapá como principal polo de soja. Beleza, anjinhos? Aqui mais um esqueminha top, top, top. Para você ver as áreas, né? Os municípios e onde você tem a exploração e as atividades que você tem de exploração econômica, né? Você vê aí dividido em território. Isso é feito pelo governo do Amapá, né? Território 1, território 2, território 3 e assim sucessivamente, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o território 5, né? Madeira, mandioca, frutas, arroz, feijão, milho, né? Lembrando que também aí nós temos no meio, né? O ouro, nós temos a exploração na Serra do Navio ali, né? Um pouco mais à direita, tivemos de forma muito intensa do manganês. Beleza? Aqui nós temos um gráfico, caramba, o gráfico ficou meio sobreposto, né? O gráfico 1, depois eu vou postar no meu Instagram, tá, gente? O gráfico que ficou lá atrás. Ele fala sobre a evolução dos royalties, né? Da contribuição financeira de exploração mineral. Como esses royalties, eles diminuíram. E teve um período, inclusive, que o Porto de Santana estava, entre aspas, desativado. Não estava funcionando na sua totalidade. E aí a contribuição percentual, né? 2001, 7%, 10% e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não, não. Não vou mexer. Porque vai que dá um bug na gravação. Depois eu posto isso no Instagram, tá bom? Então, encerrando a aula aqui, eu posto ainda no dia de hoje. E nós temos aí, gente, a evolução das exportações. Você vê em azul o minério, né? Em milhão de dólares aí. Você vê a madeira. Você vê a produção agrícola. Esse é o ranking, tá? Minério, madeira e produção agrícola. Você vê, gente, como de 2012 para 2018 houve um pequeno... Um pequeno não, né? Houve um decréscimo. Hoje, graças a Deus, todas essas atividades estão se reerguendo. Inclusive, gente, falando de economia do Amapá, de atualidades, tá? O Amapá está ganhando destaque nacional pela geração de empregos formais. Eu já estou vendo isso em uma questão de prova. Olha aqui, gente, para não esquecer o petróleo, tá, gente? Nós temos o petróleo aqui na costa do Pará, do Maranhão e do Amapá. Ocorreu, gente, até leilões para exploração dessas áreas de petróleo, né? Então, logo, logo, aqui são as empresas, tá? E aqui são as áreas de exploração de petróleo no Amapá. Então, isso vai ser muito importante para o futuro da economia do Amapá, do Pará também, né? Aqui você vê, do lado esquerdo, os distritos minerais, né? Do lado direito, você observa a exploração do ouro, tá? Do lado esquerdo, gente, você tem todas as atividades relacionadas aos minérios. Do lado direito, você tem a exploração do ouro. Em amarelo, as áreas ativas de exploração de ouro, né? Isso, 2008, 2009 e em diante. E em azul, você vê as áreas inativas. Beleza? Como é que isso vem em prova para a gente finalizar? Tá aí, gente, né? Fácil, fácil, fácil. Prova da PM do Amapá de 2017. Entre as atividades extrativistas que contribuíram para o desenvolvimento econômico do Amapá, no século XX, destaca-se... Gente, século XX. Ele colocou aí século XX. No século XX, qual foi a mais importante? A cana-de-açúcar? O cacau? A soja? O café? Meu Deus do céu! Logicamente que o manganês, né? Levou muito dinheiro para o Amapá, mas infelizmente também muita degradação ambiental. É isso, gente. Quem quiser comprar o nosso material que está sendo vendido lá no Hertz, na plataforma do Hertz, está aí, tá, gente? Lá é estúdio com toda a produção, tem material em PDF, tem a portila de conteúdo, tem a portila de exercício. Já está prontinho, tá, gente? Você pode comprar o pacote com todos os professores ou somente com o professor Rogério, tá bom? E tem novidade, tá, gente? Semana que vem nós já teremos na plataforma do Hertz também a aula de atualidades. Uma aula completa lá com comentários sobre todos os assuntos do teu edital, do edital da PM, né? E com, se não me falha a memória, uns 40 exercícios, mapas mentais, está saindo do forno. Eles estão terminando de editar. Beleza, gente? É isso. Forte abraço. Semana que vem um vídeo de atualidades para vocês. Forte abraço. Até a próxima. Aqui é o Rogério Silva, professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.